O Tilelão 265 Esse tá com carinha de semi-especial Porque hoje as meninas se inspiraram e não colocaram miudezas Olha aqui, ó Aquelas miudezinhas padrões, não veio hoje É bom variar um pouquinho, né Carol? Sim Uia! Nossa, a game... O CCE Que eu falei? Game o que? Super Game, é isso, ó Condor Attack Olha como é nozinha Então você liga lá, ó, pra esse telefone, tá? Ah, tá, é 41, ó Aí você fala com os caras Aí você preenche isso aqui pra ser de casa de garantia, tá? Porque se você estragar, você reclama lá com eles Né, Carol? Não é com nós, não, né? Aqui, ó, o Telo Olha aí na caixinha também, bonitinho Uia, Carol, o Odyssey Importado Uia Tá chique esse negócio aqui, hein? Star Command Uia Que fofo, hein? Galera do Odyssey Ô, mas o caderno tá com uma árvore de cruise missile agora, né, Carol? Tá Brotou um frogo aí, né? Isso é uma árvore que eu falei Olha só, hein? Mato rodeu Esse aqui já é mais rarinho Esse aqui não é árvore, não Esse aí tava meio agulso aí, sobrando O povo se empolgou, né? Com o Sibinib, com essas caixinhas, né? Então esse aqui é o kit de três Olha aí, ó Tem uns carinha que só participam pra pegar isso aqui Mega Atari, ó, gente, ó Isso aqui é uma parada legal, gente O pessoal que tem Atari Cara, você pôr o controle de Mega Drive No Mega Drive tem Turbo Tem uns botãozinhos a mais Bem legal com LED Usar controle de USB Olha, isso aqui você tem que ter Tem que ter dois, né? Pra jogar de dois Com controle especial Mega Drive É uma parada legal Tem, inclusive, uma ideia minha Que eu desafiei o truco E ele fez Ah, viu só Carol, de tanto o pessoal pedir A gente fez uma réplica perfeita Do troféu lá Dos anúncios lá Do iPlay e da loja, né? É verdade Então você entra o iPlay com BR, né? Você tem as lojas lá 20% de desconto Se você comprar direto com a gente E esse troféu é lindo, né? Olha, achou nas caixinhas perdidas? Então tem dois Duas capas de controle, né? Isso Ih, Carol Ai, Jesus Tem que limpar isso aqui, hein? Ó, tem até o buraco O foinho aqui, ó Você põe a capinha O foinho aqui Tem que limpar isso, Carol Ah, você também, Carol? Foi eu, não Faz artinho Ah, não Eu vi que foi você Tudo é, Carol É, Carol Isso aqui é difícil de se ver, hein? Galáxia no Red Label Por mais que não tenha o Andy aqui Isso aqui é raridade, hein? Então isso aqui também, ó Tudo que é joguinho, assim Do canal 3 em televisão Eu até sei Qual vai Quem vai escolher isso aqui Nem vou falar nome aqui, né? Estaboyager Sequestra Tá bonitinho Apesar que tem uns furinhos aqui Frogger Não, esse tá zerado, Carol Está zeradinho, ó Cangaru Silver Label importado Carnival Super Saucer Então aqui, ó River Hide 1, 2, 3, 4, 5, 6 Polyvox Olha só Um mais legal do que o outro, ó Tem uns importados Esse River Hide aqui Inclusive é label invertido, ó Esse aqui é raro Esse aqui é aquela versão Não é relabel, tá? Uma versão que eu comprei um lote uma vez Que veio lá da... Dos Arábias Magic K-Stone Cappers Cangaró Ui, aprendendo de paz Hero Outro Hero Mas tô animado, hein? Com esse leilão E mais um Hero aqui Pitbull Demo Attack Star Hiders Space Attack Ó, K-Stone Cappers Esse aqui é da... Da galerinha do... Do Tile Cooper Esse aqui, Chavinha 4 e 1 Nossa, que maluquinha Então tá Dragon Fire Dragon Fire Dragon Fire Só que é... Uma é pirata Outra é original Então tem aqui Os manualzinhos Ui, ah Space Vidas Polivox com manual Carol, você sabe Que é uma paradinha rara Manual de Polivox, né? Sei Uma coisa é isso aqui São coisas... Parece que é a mesma coisa Mas são coisas diferentes Porque esse aqui é feito no Brasil E esse aqui é americano Apesar que o americano É mais comum de encontrar Agora o brasileiro Isso aqui é difícil Parece que é igual, né? Parece Olha a chavinha Então esse aqui, ó Pessoal que quer trocar a chavinha Que deu problema Esse aqui tem a molinha E se for fazer o color Ou o power on Você tira a molinha Aqui, ó Você desmonta aqui, ó Você abre Eu já fiz isso Se tira a molinha Ele vira power on Olha, Carol Esse aqui é o caro 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 Velcro, Carol Tirinhas Tirinhas da Carol Agora ela tá tão animada Fez cororido Olha Você tá... Carnaval, né? Chegando já Bonitinho carnaval Louco, calma Deixa eu matar o primeiro Olha Um joguinho lacrado De MSX De FI, TACA Sete Que massa, ó Dois jogos E pro Sport Três Dois E Kings Valley Olha Tá brotando Montezumos aqui Tá com defeito, né? Vai que o cara tem sorte Espeta lá e funciona O cara limpa Faz uma gravação do chip Eu não tenho Eu não quero mexer com isso A gente limpou Limpou Deu certo Deu certo Tá aí Calma Agora funcionou Agora tá Tem o secreto Esse aqui é do Gamecube, Carol? Eu acho que é Esse aqui é do Mário Verde, né? Esse, do Luigi Não, Mário Verde Luigi Mário Verde L, L, Luigi L de Lúcia Aqui, ó Aqui é o Fonte I Play Com ferrite Né? E tem aqui De metal Esse aqui Ele tem uma Voltagem Chaveada Né? Tem voltagem Sobrando Então vai melhorar A qualidade do teu Atari E ele te dá Uma vida útil A Carol se empolgou, né? Porque a Carol Ela fala assim Isso aqui é tão bom Tão bom Que eu vou pôr no leilão Porque ela usa Isso aqui, ó Até pra dar pretinho Aqui nesses cartuchos Com todos os videogames Ela usa isso aqui Pra limpar Pra ficar pretinho E pro pneu do carro Dá certo também, Carol? Dá Dá pretinho Pode levar Vai na fé É, na fé Nos contores também Espaça aquele pretinho, né? Sim Tá até grudinhento Aqui, ó Com aquele pretinho, ó Ela desmonta tudo Vai lá Arruma as pecinhas Limpa os contatos Esse Quickshot SV Isso aqui não é MSX? Isso aqui, cara? Tô achando que O mesmo botão ali Fica igual Aquele MSX Tem botão diferente Controle do Super Nintendo Massa Originalzinho Legal Esse Marbles É rarinho, hein? Marpes Car Racing Nossa, novinho, Carol Esse tá novinho Nossa, aqui tava na organização Do Kadari Ai, meu Deus O Kadari agora tá animado, né? Com esses minigames, né? Esse aqui tá com pilha? Acho que tá Ah, tem lá Esse aqui é japonês ou inglês? O que você quer, Carol? Inglês Tem 401, mas isso aqui não, né? Deve ter uns 200 jogos 100 jogos Acho que mais ou menos Olha lá Esse é o Nintendinho, né? Tem volume aqui? Tem É o Nintendinho Esse aqui tem até um protetorzinho aqui, ó Aqui dá pra tirar e manter Ah, bacaninha, hein? Você tá ali na Esperando Na fila de alguma coisa Ah, legal, né? Um Game Boy fake, ó Vem na caixinha, novinho Esse aqui não é portátil, não, né? Não tem telinho, né? Aí você tá o cartucho do Mega Drive Esse aqui tem uns 10 joguinhos dentro Põe o cabinho de áudio e vídeo do Mega Drive Fonte do Mega Drive É isso aí Ah, botaram o Atari Polivox Será que é Polivox ou é o Americano isso aqui, Carol? Olha, se você não sabe Não é Eu também Difícil, tá tudo em inglês Esse aqui, será que é americano? Olha, não sei Acho que é pra ser brasileiro, né? Esse aqui já foi feito lá O AV Aí play, né? Tá bem bonitinho as imagens, né, Carol? Tá Com certeza Se não ia por aqui, isso tivesse ruim, né? Não Óbvio, né? Óbvio Agora esse você põe porque tá ruim, né? Não liga É, esse tá ruim Eu acho que esse cara já foi Já voltou, hein? Acho que alguém pegou Escolheu e Aí botou pra trocar Mas aí alguém aí que queira Consertar A gente não tentou consertar, na verdade Uma dessas Aí o cara limpa Abre ou só Faz, tira oxidação Enfim Pra pagar baratinho, né, Carol? Aí você porta cartuchinho aqui Sabe que isso aqui é dois, né? Aqui, ó Você tem um caixa aqui, ó Fala que você nem sabia que era dois Que legal Eu sabia Ah, você sabia, né? Eu quis colocar o kit Ah, tá Deve ter colocado um em cada leilão, né? Ah Então o leilão é assim, ó Leva um Paga um, leva dois, né? Aí, ó Que massa Que mais, Carol? O que que eu não falei ainda? Camiseta Que número que é esse? Nossa, acabei nem colocando Mas é única também M de macho, ó M de macho Ou M de mulher? Olá, mundo M de mundo Ah, M de MSX Ah, tá Entendeu Falei tudo, Carol? Falou Falei, falei, falei Tá falado? Multileilão Quase parecendo Semi-especial Que não tem aquela miudezinha Então qualquer dinheirinho Que você paga Vai levar uns troços Bacana Diferenciado Mas não se preocupe Que o próximo leilão A gente vai ter Aquelas miudezas padrões Aí, play Obrigado Tchau 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 Tchau